Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. Torcedores ficaram insatisfeitos com a postura do técnico Tite e de jogadores da seleção brasileira após o treinador indicar que o Brasil pode não jogar a Copa América, que foi transferida às pressas para o Brasil. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 3, Tite revelou que os jogadores marcaram uma reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Rogério Caboclo, para comunicar um possível incômodo por jogar na competição enquanto o país passa por um agravamento da pandemia. Por causa disso, internautas subiram o hashtag número Fora Tite e lembraram da aproximação do técnico com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja os comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.